Procurando Procurei, procurei, não encontrei quem mais queria Foram de noite, foram de dias Tanto tempo que passou não havia Onde está? Eu não sei Que será comigo se não encontrar Onde está? Onde está? A mulher que há muito ao lado a procurar Ai, 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 não brinques comigo Ai, 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 não estou perdido Ai, 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 não brinques comigo Ai, 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 não estou perdido Música Procurei, procurei, não encontrei quem mais queria Foram de noite, foram de dias Tanto tempo que passou não havia Onde está? Eu não sei Onde está? Onde está? A mulher que há muito ao lado a procurar Ai, 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 não brinques comigo Ai, 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 não estou perdido Ai, 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 não brinques comigo Ai, 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 não estou perdido Procurei, procurei Procurei, procurei, não encontrei quem mais queria Foram de noite, foram de dias Tanto tempo que passou não havia Onde está? Eu não sei Onde está? Onde está? Onde está? A mulher que há muito ao lado a procurar Ai, 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 não brinques comigo Ai, 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 não estou perdido Ai, 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 não brinques comigo Ai, 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 não estou perdido Música Não brinques comigo Ai, 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 ai Não estou perdido Ai, 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 ai Não brinques comigo Ai, 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 ai Não estou perdido